Estou aqui no hospital com o Zé Odemir, gostaria de informar que o Zé Odemir foi transferido para a UTI, não está entubado, mas com os parâmetros de infecções caindo consideravelmente, como continua dizendo, PCR, sem febre, só que precisa de um suporte de oxigênio melhor do que em apartamento e de cuidados mais delicados. Então, continua lúcido e sem entubação. Fiquem tranquilos que qualquer informação eu enviarei para todos vocês. Mais orações e confiante de que ele vai sair dessa.